Olá meus amores, tudo bem? Tô aqui hoje pra fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Um videozinho falando um pouquinho sobre comprinhas, tá? Vou falar bem rapidinho que a minha bateria tá acabando. Gente, comprei a tão sonhada e desejada Naked 2, tá? Essa paleta eu comprei em um site, o nome dele é modis.com.br Eu vi a oferta no Facebook e resolvi comprar. Então, ó, minha Naked, ele dá um prazo de 45 dias pra chegar. Demorou dois meses, aqui eu já tirei o plástico que tinha, tá? Então aqui, ó, todas as sombras, lindas, maravilhosas. E daí ele vem com esse pincelzinho aqui, ó, esse lado aqui é pra esfumar. E o lado de baixo é um pincel chanfrado, ó, com a mão suja de sombra, ó, tá? Então, assim, o investimento, eu gastei, foi R$89,90 só no meu dano, tá? Paguei no boleto. Então, assim, demorou dois meses pra chegar. Por quê? Ela veio de Hong Kong, na postagem veio de Hong Kong. Então, assim, deve vir de container, então demora muito pra sair do país pra chegar aqui no Brasil. Quando chega no Brasil, ela para na fiscalização da Receita Federal, né? Então, eles vão abrir, vão verificar tudo, se condiz com o que tá na nota e se vai ser taxado ou não. Eu não fui taxada, tá? E, então, recebi tudo certinho, veio super embaladinho. Então, modice.com.br é o nome do site onde eu comprei, R$89,90, tá? Outras coisinhas que eu comprei um pouquinho antes, que eu ainda não tinha mostrado pra vocês, são essas paletinhas da Vult. Eu já tinha essa aqui marrom, a Classic, que é a 01, que eu já usei muito. Principalmente essa aqui que é sombra pra, dá pra pintar a sobrancelha. Então, assim, eu tava muito apaixonada. Então, eu gostei muito e é super prático, ainda mais que eu faço maquiagem, então você tem um monte de sombra de uma vez só ali. Daí eu comprei mais essas três. A 02, Classic, que é essa aqui, também em tons de marrom. Então, ela tem um marrom meio avermelhado com brilho. Esse douradinho aqui, brilhoso também. Esse marrom meio terra, fosco. Um rosê, também com um pouquinho de brilho. E essa iluminadorinha aqui em tons de creme, tá? Então, bem lindas as cores, tá? Essa aqui é a 02, Classic. A 03, que é a Drama, essa aqui, que ela puxa pros tons roxos, vermelho, bordô, assim. Tem esse preto, ele tem mais pro opaco. Então, esse bordô aqui, ele é com um pouquinho de brilho. Esse vermelho aqui, né? Eu digo que é vermelho, fica muito bonito você fazer essa combinação aqui, ó. Com uma sombra, fica lindo, lindo, lindo. Pra noivas também, olha, fica lindo. Essa outra aqui é opaca, um rosa. E essa aqui é uma iluminadorinha, é com um pouquinho de brilho, tá? Então, 03, Drama. A Vult tá muito legal, as maquiagens são perfeitas, tá? Essa aqui é a 04 Romance, que é uma coisinha mais romântica, mais fechada pro roxinho. Esse roxo com um pouco de brilho, esse roxinho um pouco mais claro também com brilho, esse lilázinho cintilante, esse lilázinho ainda mais clarinho e iluminadora branca, tá? Então, lindo também esse kit. Outra coisa que eu não mostrei ainda, que agora não tá aqui, eu posso ir na próxima, foram os glitters, os glosses da Ilus Pro, tá? Então, eu comprei o vermelho, balé, comprei um rosa e esse aqui. Esse eu amo, é o que eu tô usando, o Sisoni. São batons, assim, de muita qualidade. É super fácil pra passar, porque ele é bem líquido. Quando seca na boca, não sai nem com reza, é muito bom. Principalmente pra você que vai pra festa, então, né, formando, é madrinha, é noiva, são batons, assim, que eu super recomendo. Infelizmente, eu não tô com os outros aqui, que eu não separei, eu não tinha me lembrado deles, tá? Mas, lindos, 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 então compensa muito comprar. Esse eu comprei na farmácia de perto, as paletinhas também, comprei todas aqui na farmácia de pertinho, tá? E agora, por último, que chegou a paleta Naked e isso aqui chegou junto, eu quase morri, né? Eu comprei na Shop Bella os glitters da Alice, da outra vez também os outros glitters eu comprei lá na Shop Bella. Ela lançou três glitters novos, três, não, três, três, Sol, Lua e Estrela. O Sol é esse aqui, que é um tom de dourado, lindo, maravilhoso, agora pras festas de fim de ano, com certeza vou usar minhas clientes, que eu tenho já gente agendada pro novo. Esse aqui é o Lua, que inclusive eu usei nessa maquiagem aqui, ó, tá vendo que ele tem um leve brilhinho roxo? Eu usei o Lua, tá? Essa maquiagem, se você quiser aprender, desce um pouquinho lá, volta a página no blog, ou vai lá na minha fanpage, no YouTube, procura a foto que você vai, o vídeo que você vai achar facinho. Eu deixei a TV ligada lá na sala, vocês estão escutando? Tá passando Gustavo Língua? Então, procura lá que você vai achar essa maquiagem linda, maravilhosa aqui, pra você arrasar como madrinha, como formanda, tá? Maquiagem pra festa de fim de ano, então maquiagem noite, né, com brilho aí, tá? Eu usei esse aqui, ó, que é o Lua. Ele é um tom, assim, acinzentado de sombra, mas ele tem uns brilhos dourados e uns glitters roxo, né, lilás. Então, aqui nessa sombra, ele vai puxar, ó, pro lilás, tá? Então, lindo. E o outro é o Estrela, que ele é um glitter branquinho, um pouquinho diferente do outro que ela tinha, que é o Brilho, que ele era branco, branco, branco. Esse aqui é um branco, mas ele tem um brilho esverdeado, ó, ele cai pro verde. Então, assim, super lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, eu super recomendo os glitters da Alice, tá? Eu amo as maquiagens dela, acho indignas, assim, são lindas mesmo. E eu super indico, porque são glitters baratos e com muita qualidade, né? São glitters bem fininhos e você consegue, assim, usar várias sombras com um glitter que, tipo, esse Lua aqui, que ele é meio marrom, meio roxo, meio dourado. Então, você consegue utilizar ele com várias cores de sombra. Então, com uma sombra e um glitter, ou duas ou três sombras e um glitter, você consegue fazer inúmeras maquiagens, tá? Todos os glitters dela eu adoro, são glitters, assim, que, de muita qualidade, tá? E eu uso sempre esse primerzinho aqui da Boticário pra usar os glitters da Alice. De brinde, como eu comprei na Shop Bella, veio esse corretivo aqui da Marcelo Beauty, tá? Que dá pra usar pra fixar sombra, pra corrigir sobrancelho. Então, veio de brinde. Então, super indico a Shop Bella também, que é uma loja que eu já comprei várias vezes. Tudo vem super embaladinho, chega no prazo, não são coisas caras. Você parcela, faz a vista, faz no boleto, tem desconto se comprar a vista. Então, assim, super indico pra vocês, tá? Outra coisinha que eu comprei também e ainda não tinha usado, esse brinco lindo e maravilhoso aqui, ó. Franja tá super em alta e esse amarelo, pá! Né? Verão. Esse aqui eu comprei na Amorim, que é uma loja de roupa aqui no bairro. Então, eu moro no Morumbi, em Foz do Iguaçu. Então, quem é de Foz aí, ó, passa lá, confere. As roupas são lindas e tem vários acessórios super em conta. Gente, sem mentira, esse brinco é uma gérima. Eu paguei 15. 15 reais, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha, compartilha, mostra pras amigas. Fica a dica pra vocês. Modice, Shop Bella, Amor Invest. Amor Invest não, Amorim Modas. Outra coisa que eu ia falar. Eu comprei essa paletinha da Naked 2 e eu achei um outro site com outra promoção, assim, super louca. Vendendo a Naked 1, 2 e a 3 por 89. Quase morri do coração. Então, eu pedi de novo. Vamos ver conforme vai chegar, quanto tempo vai demorar. E assim que chegar eu mostro pra vocês também, tá? Então, Modice demorou dois meses pra chegar. Então, assim, eu que sou acostumada a comprar. Já comprei na Encanto Cosméticos, na Shop Bella. Teve uma outra que eu comprei, eu não lembro o nome agora. Fugiu da memória. Já comprei, veio super embaladinho, super rapidinho. Tipo assim, uma semana no máximo você tá com os produtos em casa. Mas como essas vêm de outros países aí, demora pra caramba e tem essa coisa de taxa, receita federal. Demora mesmo. Então, demorou dois meses, mas valeu a pena esperar. Então, eu acredito que essas outras três vão demorar mais ou menos isso aí. Chegando, eu mostro pra vocês também e digo pra vocês se vale a pena ou não. Tá bom? Então, galerinha, um beijo e até o próximo vídeo.